Se a gente olhar através da história, a gente vai ver que o mundo vive uma constante mudança, uma constante transição e transformação. Vários aspectos mostram isso para a gente, a história mostra isso para a gente. Toda vez que muda o paradigma da humanidade, se levanta a necessidade de líderes que vão ser relevantes para esse tempo e vão fazer a diferença. E na maioria das vezes a gente vê o papel da juventude sendo um papel de puxar tudo isso, porque elas são desse tempo, é para elas, é sobre elas que o tempo diz. Então eu creio que como que a gente pode ser efetivo e eficaz hoje, tendo uma liderança jovem para o tipo de mundo que a gente vive. A gente vive a transição de um mundo onde os relacionamentos reais estão se tornando virtuais. nossos relacionamentos, nossa rede de relacionamentos estão dentro da internet. Então como influenciar essa geração? Como identificar esses códigos que vêm por aí? Primeiro a gente precisa avançar para o futuro olhando para o passado, sem perder os fundamentos. Nossos pais plantaram alguma coisa, nossos avós escreveram uma história. E a gente tem que entender que a gente não está reinventando a roda, a gente está começando do zero. Nós não estamos começando do zero, nós estamos construindo sobre um novo alicerce. Alguém construiu um alicerce, nós estamos lançando a segunda parte. Segunda, a gente não pode perder de vista esses valores que solidificaram. Jesus certa vez ele fala ensinando sobre alguém que construiu uma casa na areia e alguém que construiu na rocha. Certamente na rocha você tem que cavar, você tem que fazer as colunas e elas vão ser muito mais sólidas. E essas colunas são os valores. Nossa tendência é trocar os valores pelas estratégias. Uma liderança efetiva no tempo de transição é uma liderança que não abre mão de valores, não abre mão de princípios. E principalmente, é uma liderança que sabe contextualizar sua mensagem, que sabe comunicar de uma forma perfeita, usando tudo que tem a mão, usando a criatividade. Deus é criativo e nós somos seres criados à imagem dele. Então somos seres criativos. Então, o nosso papel no mundo tem transformação. É ser o mais criativo que pudermos, sem perder com tudo a essência, sem perder com tudo os valores e os fundamentos. É isso aí. Legenda por Sônia Ruberti